Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do livro visual, né? O livro visual que essas barrinhas que estão aqui no canto do gráfico, né? Como vocês podem ver, né? Essas barras aí são intenções dos players, né? Que é a mesma coisa, a mesma ferramenta do livro de ofertas, né? Se você for pegar aqui o livro, tá? Essa mesma ferramenta aqui, tá? Só que plotada no gráfico, né? Algumas pessoas gostam de olhar essa ferramenta aqui no fluxo e tudo mais, né? Então, é a mesma ferramenta, só que representado graficamente, né? O que quer dizer que são intenções dos players naquele nível de preço. E hoje vamos configurar ela, tá? Se o seu gráfico vem com um padrão aí, não vem ela ativada, está dessa forma, sem ela, eu vou ensinar você a colocar também, tá? Lembrando que esse livro visual, ele tem, se eu não me engano, é só no Profit Chart Pro, tá? Nessas ferramentas mais básicas, igual aquela Clear Trader, XP Trader, se eu não me engano, e tem o Modal Trader e o Profit One, não tem ela, tá? Não vai ter essa opção do livro visual, essa ferramenta, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu foi o conceito, né? Que são as intenções dos players, né? Então, são ordens posicionadas ali, tá bom? Então, primeiramente, vamos lá, vamos colocar ela aqui no gráfico. Primeiramente, você clica no botão direito e você vai ver aqui, ó, livro visual. É só você clicar que ela vai aparecer, tá? E agora, vamos configurar ela. A primeira, você definir aqui, ó, também nesse. Porque aqui a gente tem as intenções de venda, nesse vermelho mais claro, e nesse azul aqui, as intenções de compra. Agora, se a gente clicar com o botão direito em cima dele, em propriedades, vai exibir aqui, ó, na primeira aba, as cores, né? Então, aqui você pode estar trocando as cores, tá? Aqui, ó, vou colocar esse. Vou colocar um verde mais claro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, verde limão, pronto. Dá ok. Repara que aqui mudou as cores, tá vendo? Então, você pode estar personalizando aí, de acordo com o seu gosto, tá? Eu vou deixar no automático aqui, todos os dois. Pronto. Aqui embaixo tem a transparência, né? Que você pode colocar ela no nível de transparência aí, que às vezes você acha que atrapalha, né? Aí, tá vendo? Ele fica mais transparente aí, né? Que ele não polui tanto o gráfico, né? Então, você pode estar usando ela assim também, tá? Então, direito aqui. Aqui você vai ver um quadradinho aqui com a quantidade, tá vendo? Essa quantidade é quando você dá um zoom ali no livro visual, né? No gráfico, né? Quando você aproxima mais, o que acontece? Ele vai mostrar a quantidade de ordens ali naquele nível de preço, né? Em cada barrinha, tá? Então, já vem como padrão aqui, ó, exibir ao destacar, que é o quê? Quando você aproximar, der o zoom aqui, ó, você colocar o mouse em cima, tá vendo? Que vai aparecer a quantidade? Então, já tem a quantidade aqui em cada nível de preço. Repare que só no zoom, quando o zoom tá muito próximo, que ele aparece. Porque se você colocar um zoom menor, tá vendo? Aqui já não aparece mais, tá? Então, você tem a opção de deixar pra aparecer só quando colocar o mouse em cima ou aparecer direto, que seria assim, ó, sempre exibir, tá vendo? Então, quando você já dá o zoom, ele já aparece ali a quantidade de ordens ali naquela região, naquele nível de preço, tá bom? Então, eu vou voltar aqui pro padrão. A próxima aba é o avançado, né? O que que significa esse avançado? Esse avançado tem como a gente filtrar o preço por lote, né? Ou seja, você quer que mostre ali, né? Você quer que apareça somente as barras que tem valores, por exemplo, deixa eu colocar aqui o maior ou igual a... É, vou colocar aqui o maior ou igual a 700, por exemplo, 700 lotes. Eu vou dar OK. Aqui, não aparece nenhuma, porque não tem nível de 700, né? Eu vou colocar uns 5 minutos aqui, ó, que talvez aqui apareça, tá vendo? Apareceu lá em cima, ó. Lá em cima que tem nível acima de 700. Eu vou em propriedades aqui novamente. Aí eu vou filtrar com menos. Vou filtrar aqui, sei lá, 500. Dá OK. Aí já aparece aqui, tá vendo? Então, você pode filtrar aí de acordo com o que você acha aí que é viável pra suas análises, né? Então, eu vou colocar com menos aqui só pra vocês verem. Aqui, eu vou colocar com 200. Aí, ó, já apareceu mais lotes lá, tá vendo? Então, você pode filtrar aí de acordo com o seu operacional, tá bom? Então, eu vou desmarcar aqui e vou dar OK. Aqui já apareceu. Ah, detalhe, deixa eu tirar a transparência. Pronto. Propriedade novamente. E tem essa terceira aba, que é a quantidade. Aonde você pode fazer o quê? Colorir, né, o nível de preço que você desejar. Por exemplo, se eu for lá, colocar maior ou igual a lote. Lot, vou colocar aqui maior ou igual a lote de 150, tá? Então, eu posso definir aqui, na compra, essa cor vai ser azul claro. E na venda, vai ser aquele vermelho. Aqui. E eu venho aqui no botão adicionar e vou clicar em OK. Tá vendo que ele coloriu aqui de acordo com o que eu pedi ali no filtro, tá? Se eu vir aumentar aqui, pra me alterar, eu clico em cima. Tá vendo que ele veio aqui pra cima. E coloco, sei lá, a partir de 300. E vou não adicionar, e sim atualizar. Tá vendo que ele atualizou aqui. Vou dar OK. Aqui, ó, aqui já diminuiu, já vai filtrando. Tá? Então, você pode regular de acordo com a sua necessidade. Clicar aqui. Vou colocar aqui 600, atualizar, e vou dar OK. Tá vendo que ele ficou bem menos. Então, você pode filtrar aqui as regiões onde que tem mais lotes pendurados aqui, né? Tem mais intenção nesse nível de preço, tá bom? Que é onde que o preço pode vir e pode parar até consumir essas ordens, ou pode fazer um suporte, uma resistência, certo? Você pode também, aqui na quantidade, adicionar outra regra, além dessa. Tá? Então, você pode colocar lá, todos os lotes que é igual a 500. Se tiver. Então, aí você pode colocar, aqui eu vou colocar definir como preto, e aqui como preto também, marrom. Aqui, ó, na venda marrom, aqui como preto. Eu vou adicionar, repara que agora ficou duas regras aqui de coloração. Tá? Eu vou dar um OK. Olha lá, ele não mostrou, porque não tem nenhum, deixa eu ver aqui se tem algum nível. Não tem um nível, nenhum nível, que é igual a 500. Então, a gente pode alterar lá também. A gente pode vir e clicar, vou colocar maior ou igual a 800. Opa, né? Adicionar não, atualizar, atualizou. OK. Então, você vê que nesse nível de preço aqui, ó, tem mais de 800. Né? Então, se a gente for pegar aqui e colocar aqui, ó, você vê que tem 1K, tá vendo? 1.10K, 1.16K, 1.1K, então nesse nível aqui, tem mais de 800 lotes, tá bom? Essa é a configuração que eu, que, básico, a gente pode fazer, tá? Eu, particularmente, não uso essas regras de coloração, nem nada aqui, mas você pode usar para demarcar esses níveis, onde o preço pode sofrer uma parada, ou ter mais dificuldade para passar nessas regiões, tá bom? Pessoal, então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!